Ai, tá um tédio ficar só assistindo a TV a noite toda, é sério Eu passei a tarde toda e a manhã inteira e a noite também assistindo TV, né? É que a noite é só agora também Mas eu só tô assistindo TV, eu não fiz nada de interessante o dia todinho É sério, eu tenho que procurar coisas melhores pra fazer Na verdade, eu tô achando que eu vou seguir a ideia que tá na minha cabeça É, eu vou seguir a ideia que tá na minha cabeça Porque é o seguinte, eu tô com vontade de fazer uma coisa Deixa eu fazer isso aqui, abre a cara, é Tá, eu tô com vontade de fazer uma coisa, tá? Eu tô com vontade de fazer uma coisa que talvez seja uma loucura Mas talvez seja uma coisa muito boa de se fazer A minha ideia é muito boa, né? Eu não sei Mas eu tava assistindo alguns vídeos também à tarde no computador Aqui de casa, aqui, esse computador aqui, ó Cadê? Cadê o computador? Aqui, ó Meu computador Tava vendo alguns vídeos no YouTube E eu vi que tá muito na moda aqui no Brookhaven Um novo estilo Que é o estilo de roupa Mandrake, né? Que a galera chama Mandrake Que é o estilo de roupa que é bem... Que eu posso dizer, tatuado e tudo mais O estilo de roupa bem... Mandrake mesmo Mandrake de funkeiro, né? Bem dizer Mas de funkeiro, né? Pra vocês que não entendem Mas é o seguinte Eu tava pensando nisso Porque eu treinei muito, né? Eu treinei muito, 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 muito na academia E agora eu sou completamente musculoso Cadê? Ó Eu sou completamente musculoso Levanto muito peso Eu consegui levantar muito, muito peso Ó, ó, ó Eu fiquei completamente musculoso Muito forte mesmo Então eu tava pensando no seguinte O que poderia acontecer Se eu virasse um Mandrake musculoso? É O que que poderia acontecer? Será que a galera ia achar bonita? Me achar bonito? Ou será que ia me achar feio? Ou será que não ia tá nem aí pra mim? Isso que eu fico pensando O que que será que a galera pensaria de mim? Se ele ia me achar um Mandrake bonito? Ou um Mandrake feio? Ou ia falar que tava horrível? É isso A minha curiosidade É isso que eu tô pensando em fazer Então Eu vou lá pro centro, né? Que eu já tenho que ir no mercado Fazer algumas comprinhas pra casa Então eu vou fazer essas comprinhas pra casa E também vou passar na loja de roupas, né? Vou passar na loja de roupas Pra até poder Na verdade vou passar na loja de roupas primeiro Pra poder mudar meu estilo pra Mandrake, né? Pra ver E aí amanhã começa um dia novo Que amanhã eu vou pra academia Tem bastante coisa pra fazer E aí vou deixar as pessoas me verem Todo Mandrake Vamos ver o que a galera vai achar Vou deixar essa sonada aqui já, ó Cheguei no Drift mesmo E agora sim Eu vou mudar meu estilo Pra Mandrake, tá bom? Vou mudar meu estilo pra Mandrake E é isso aí Mas Antes de tudo Pra você que tá assistindo o vídeo agora Eu tenho um super desafio Que é Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o dedo no like Tá bom? Deixar o dedo no like Beleza? Em 5 segundinhos Quem conseguir completar em 5 segundos É só comentar aí embaixo Nos comentários A palavra Eu consegui Que eu vou dar um mega coração Então Bora pro desafio Valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou E aí? Vocês conseguiram? Comenta aí se vocês conseguiram Que eu tô muito ansioso pra saber Tá bom? Se vocês conseguiram ou não Completar esse desafio Agora sim Eu vou virar Mandrake aqui Vou escolher as melhores roupas dessa loja aqui, ó Vou virar bem Mandrake E eu já volto com vocês aqui Vamos ver como é que eu vou ficar Opa! Bora, bora, bora! Ai, pronto! Eu consegui trocar de roupa aqui E agora eu já tô super Mandrake Com tatuagens Musculoso Juliette E é isso aí Muito, muito bom Agora eu Tenho que pegar meu carro ali, né? E vou pro mercado Porque eu tô feliz Eu tô feliz E eu gostei Até ficou diferente em mim, né? Deixa eu ver aqui na iluminação Lá no mercado vocês vão ver melhor Mas eu gostei Olha que carro bonito, né? Tem uma telona Mas tá Vamos pro mercado rapidão Beleza? Pro mercado rapidão Que lá dá pra ver melhor Opa, dá demais Ó, 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 ó Uh, boa, tá Entra aqui logo E bora, 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 bora Tá Agora aqui dá pra vocês verem bem melhor Como é que eu sou um Mandrake Musculoso É Analisem aí Que, que é isso? Que, que é isso? Que, 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 que Nossa, que coisa mais linda Ah Você tá Tá falando comigo, moça? Oi, desculpa Tá falando comigo? Ah, mas é claro que eu tô falando com você Meu Deus do céu Peraí, 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 peraí Moça Seu pai é padeiro? Hein? Ah Não, não é padeiro não Por quê? Porque você é um sonho Ah Obrigado, moça Obrigado Mas Do nada assim Você nem me conhece Já falando assim comigo Ah Tudo bem É prazer É Por quê? Você tá falando assim Porque você me achou bonito Alguma coisa assim? Foi isso? Mas é Óbvio que sim Você é a coisa mais linda A pessoa mais bonita Que eu já vi em toda a minha vida Toda, 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 toda Ah, obrigado, moça Ninguém nunca falou isso pra mim antes Tá bom Ninguém nunca falou Na verdade, falou sim Não é mais Mas obrigado, obrigado Imagina Ih, peraí Bom Eu Peraí, só um minuto Vai ser uma ligação Fica aqui Tá, vou tentar ouvir a ligação dela Né, vai Eu sou curioso mesmo Pera, vou ficar escutando aqui Tá, tá bem ali Oi, amiga Tudo bem? Então Sabe aquela festa da piscina Que a gente vai fazer? Então Eu conheci um menino novo aqui Entendeu? E aí Eu quero o O que se você pode deixar ali Na nossa festa Sim, sim, sim Na festa da piscina O que você acha? É Boa Boa Tá convidado Tá convidado Tá convidado Vou convidar Vou convidar esse gatinho Tá, tchau, amiga Ai, disfarça Aham Cole maçã Aham Taranã Maçãzinha Ei Moça Ei Ah, esse é você mesmo Então Você tem algum compromisso amanhã? Bom Amanhã Não tem nenhum compromisso não, moça Por quê? Qual? Por quê? Bom Porque queria te convidar Para ir na minha Festa da piscina Que eu e Minhas amigas Vamos fazer Entendeu? Você é um cara muito lindo A gente nem achava nenhum garoto Mas Você Superou tudo Porque você Tá muito lindo Muito lindo mesmo Desculpa falar Imagina Bom Na verdade amanhã Eu não tenho o que fazer não Eu posso ir na festa sim Eu vou dar uma passada lá então Ui Eba 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 Tá, mas pera aí Ah, pera Ah, aqui o endereço Vem cá Vem cá Vem cá Ó Esse aqui é o endereço Casa de número 15 Você tá vendo aí Você tá vendo aí Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá Beleza então Tá bom Então amanhã Que horas na verdade? Que horas? Tchauzinho Mas ela tá indo pra lá A casa dela Pro que eu vi é pra outro lado Ah tá Ah tá Que eu tinha visto A casa era pro outro lado Mas tá bom Eu não acredito Que eu fui convidado Pra uma festa Eu fui convidado Pra uma festa na piscina Olha lá Ela tá indo embora Olha lá Olha lá Eu fui convidado Pra uma festa na piscina É sério isso? Logo eu Que nunca fui popular Sendo convidado Pra festa na piscina Nossa Isso é muito bom Ela tá indo embora Completamente Olha lá É bem lá mesmo A casa dela Mas é sério Isso é muito muito bom Porque eu nunca fui convidado Na vida pra uma festa na piscina E agora do nada Eu fui convidado Bom É óbvio que eu vou Pra essa festa na piscina Eu vou pra essa festa sim Porque vai ser Uma experiência legal Mas é só amanhã de manhã Na hora do almoço Na verdade Então eu tenho que Acalmar meu ânimo Tem que acalmar meu ânimo E ir embora E ficar tranquilo Bom Eu preciso de manter esse estilo E não Não foi uma ideia ruim Manter esse estilo aqui não Não foi uma ideia ruim Colocar esse estilo de madraque Porque agora eu ganhei um convite Pra uma mega festa na piscina Que eu fui convidado Eu fui convidado Deu certo Eu vou sair do tédio Vou sair do tédio Vou naquela festa na piscina Vai ser muito legal Muito legal mesmo Mas enquanto isso Agora tá de noite Eu vou aproveitar Vou dormir Vou descansar Porque amanhã vai ser um dia Eu não vou ligar isso aqui Pra ficar bem gostoso E fechar a colchinha também Porque eu não quero dormir Com iluminação nenhuma E acordar também nenhuma Pronto Perfeito Agora é só apagar a luzinha aqui Prontinho E dormir Porque amanhã O dia vai ser muito longo E eu tenho uma festa da piscina Pra participar Vai ser muito legal Será que já tá de dia Deixa eu ver Eita Oh meu Deus Já tá de dia Corre pra lá pra baixo Corre pra lá pra baixo Que isso Já tá de dia Vai rápido 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 Meu Deus Mas tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem É apenas uma festa da piscina Entre amigos e amigas Já que ela falou Vai ter uma mega festona Deve ter muita gente lá Isso aqui está indo pra lá também E aí galera Oi galera Siga pra escola Tá tudo bem Tá Bora pra essa festa da piscina então Que o negócio vai ser doido Nessa festa da piscina Uh Tá Pera 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 Vai Vai Pera 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 De bem que meu carro é muito mais rápido Olha só Ele nem chega perto Vou dar uma fuga nele primeiro E depois vou pra essa festa Tá Pelo que eu sei Pelo que eu acho A casa deve ser essa aqui né Tá A casa deve ser bem essa daí mesmo Fuga 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 Vai Fuga Fuga Meu carro não passa Tá o carro logo, de uma vez por todas, ó. Sai, pneu. Sai, pneu. Sai. Bota fogo no carro. Pronto. Pronto, 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 pronto. Assim ninguém me para. Ele vai achar que eu já fui explodindo já. Perfeito. Nossa, o pneu foi embora. O pneu foi embora. Meu amigo. Olha onde foi o pneu. Foi embora pela cidade, mas tudo bem. Deixa eu ir pra essa festa logo, que eu já devo estar atrasado já. Tá. Eu entro por aqui ou pela frente? Acho pela frente, né? Deixa eu ver o número. É esse o número mesmo? É esse o número. Tá certo, tá. Ah, aham. Alô? Alguém? Deixa eu ver a visita, peraí. Ah, não acredito. Você veio. Pode entrar. Seja bem-vindo. Você veio. Pra minha festa na piscina. Seja bem-vindo. Como você tá? Ah, oi, eu tô super bem. E que isso? Vocês... Ah, não sabia que eles estavam com roupa de nadar, roupa de banho, mas tudo bem. E aí, você tá bem? Ah, tá ótimo. Ah, e você, Mandrake? Tá preparado pra poder se divertir muito? Eu tô. Tô preparadão. Muito preparado. Por quê? Ah, porque eu tenho um negócio aqui, ó. Olha isso aqui. Ei, que isso? Calma, 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 calma. Ei, calma. Isso foi uma madilha? Foi uma madilha pra mim? Foi uma madilha pra mim? Não, seu bobo. Isso aqui é só uma arminha pra gente brincar, poxa. Poxa, você não é Mandrake, não? Seu Mandrake falso agora, certo? Não sabe o que é se divertir com uma arminha de brinquedo? Pou, 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 pou. Ah. Ah, tá. Ah, tá. Não, não. Sou um Mandrake, sim. Sou um Mandrake, sim. Sou um mega Mandrake. É que eu achei que você... Que você não tinha gostado de mim, entendeu? Eu achei que você não tinha gostado de mim. Seu bobo, claro que eu quero ser de você. Eu gostei muito de você, entendeu? E não sei de quem é clamar, não. E falou pra quem é Miguelinho. Nossa, já tem gente aqui já na frente. Oi, oi. E aí, tudo bem? É, moça que tá na piscina. Pera, eu não vou entrar aí porque eu tô com roupa ainda. Eu não tô nem com roupa de nadar, mas... Oi, e aí, tudo bem? Oi, também tá com roupa de... Ah, tudo bem. Tô na piscina, né? Tô na piscina, tá tudo bem. Tô de biquíni, tá... Ah, e aí, moça, tudo bem? Tá, obrigado por elogio, mas tô indo. Tá, licença, eu vou no banheiro rapidão. Pera, 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 pera. Isso aqui já tá estranho. Eu achei que ia ter mais gente aqui, além delas. E eu achei que isso ia ser uma festa com muita gente. Ela só chamou eu e amiga dela. Ah, sim, fica estranho, mas tudo bem. Deixa eu colocar a roupa aqui. Cadê a roupa de nadar? Já sei fazer assim e fazer assim. Pronto. Tá, só precisar achar um short agora aqui, né? Um shortinho seria útil. Cadê o shortinho? Vamos ver se tem um short pra cá. Porque eu tô precisando muito. É sério, eu necessito de um short. Tá, não... Não, não tem nenhum short aqui, não. Tá, esse aqui. Ah, tá legal. Tá legal. Ainda parece ser de Mandrake, né? Vendo assim. Bom, tá bom. Já que tá todo mundo... Aqui, um short de nadar. Ah, perfeito. Perfeito. Tá certo. Deixa eu ir pra fora agora. Tá, eu tô bem musculoso, né? Tá certo. Você espera que... Eu só quero amizade com elas, tá? Licença. Opa, já tem carne assada já? Sim. Ih, vai chegar mais gente já já. Entendeu? Por isso que... Quem só tá gente aqui? Não acha estranho, não. Ah, vai chegar mais gente. Entendi. Tudo bem, então. Pode me dar um prato com frango? Eu adoro frango. Tá. Pera aí. Isso, perfeito. Perfeito, assim mesmo. Pera aí, deixa eu sentar aqui. Prontinho. Tá. Bom, então essa aqui é a nossa festa da piscina, né? Que eu tô participando com vocês aqui hoje. Aham, a nossa festa da piscina. Agora, ó. Cai na piscina. Isso. Que isso? Vem aqui, entra também. Bora se divertir. Todo mundo amigo. Todo mundo amigo. É isso aí. Bom, prazer em conhecer vocês duas. Vocês duas são muito gente boa mesmo, tá? Vocês são muito gente boa mesmo. Foram muito legais me convidando pra essa festa da piscina. Amigos? Bom, eu já quero adiantar uma coisa. Eu não quero ser só sua amiga, não. Eu também não quero, não. Você é sua amiga, não. Ah. Como assim? Pera aí só um minuto. O que elas estão querendo dizer com isso? Não é só amizade. Aham, elas estão querendo... Alguma coisa mais do que amizade? Aham. Eu... Pera aí. Calma aí. Oh, gente. Como assim? Me explica isso aí direito. Me explica isso direito. Oh, assim, né? Meu amigo, você é muito lindo. Então... Não é só amizade, sabe? Que eu quero. E minha amiga, eu não sei. Mas eu não é só amizade, não. Ai, deixa eu ver a carne, hein? Oh. Não é só amizade que ela quer. Ah, ei, mocinha que tá aqui na piscina. Vira pra cá, rapidão. Na verdade, eu vou aí. Pera. Eu vou aí. O que a sua amiga quer dizer com isso? Que ela quer dizer que não era só amizade que ela queria comigo. Então, como assim? Não é só amizade. Seria o quê? Ah, Tom. Você é muito louco e madraque. E o amigo também é madraque. Bom, vocês sozinhos, né? Vocês dois. Então, vocês podem ficar juntos. O que acha disso? Não só como amigos, mas sim como... Namorados. Eu não gosto muito com isso aí. Vocês deveriam ficar juntos. Ah, que? Moça, é assim. Eu não falei, mas eu tenho namorada, tá bom? Eu não quero ficar com essa amiga, não. Eu só quero amizade. Vem aqui pra uma festa na piscina entre amigos. Eu achei que ia ser só amizade. Ai, moça, eu passo essa... Peraí, só um minuto, só um minuto, só um minuto. O que tá acontecendo aqui? Era só pra ser uma tarde com amigas. E aí, aconteceu isso. E eu vou falar pra ela que eu não quero. Eu vou ser sincero. Porque eu tenho namorada. E não é só porque eu não tenho namorada, não. Porque eu realmente não quero. Moça, eu não quero, não. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. O que que aconteceu? O que que? O que? Ela acabou de me dar... Ela acabou de me dar um beijo na bochecha? Ela me deu um beijo. Peraí, ô moça, você tá ficando maluca? Por que que você fez isso comigo? Ei! Ela tá indo embora. Ela foi embora. O que? Ela me deu... Ô, ei, 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 dona da festa. Oi, você tá só acusando o cara aí, mas... Sua amiga acabou de me dar alguns beijos, tá bom? E ela foi embora. O que? Beijos na bochecha? Sim. Não creio, não creio, não creio, não creio, não creio, não creio, não creio. Ela foi embora. Aquela pro Waka. Foi, foi embora, foi embora sim. Ela saiu do nada. Tem mais gente que vai vir pra cá? Ah, sim, tem mais uma amiga minha, mas... Eu não acredito que ela fez isso. Eu falei pra ela que eu que ia te dar um beijo assim. Ai, eu tô muito brava, já volto, eu tô muito brava. Muito, muito brava. Ah, eu não tô entendendo mais nada. Ela falou o quê? Que ela ia me dar um beijo daquele jeito? Mas nunca. Nenhuma das duas. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu vou embora, eu acho que eu vou embora, tá bom? Eu tô pensando aqui e eu acho que a melhor ideia que eu tenho é ir embora. É ir embora. Sim, porque eu indo embora, não acontece nada desse negócio de beijinho. Vou embora agora. Tá, ah, licença. O quê? Mais uma? Oi, gente, tudo bem? Ai, amiga. Gato, realmente ele é muito bonito. E aí, moço, tudo bem? Ah, tudo bem, moça. Moça, eu quero te falar pra você, eu tenho namorada, tá bom? Ah, é? Tem namorada? Não sabe disso. Ah, eu não creio nisso. Tchau, tchau. Corre pra cima, corre pra cima, corre pra cima. Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Eu não creio nisso. Elas me deram beijinhos, tá bom? Foi na bochecha, tá bom? Foi na bochecha. Mas mesmo assim, mesmo assim, não era pra ter acontecido isso. Elas estão ficando malucas. A dona da festa. Ei, pode entrar, você pode entrar. Oi. Moço, então, desculpa, mas eu tô indo embora dessa festa da piscina. Eu vim pra me divertir, vim mandar aqui, musculoso. Mas eu achei que a gente só seria amigos. Ah, que você é bonita, entendeu? Então, você parece que é beijinho assim, ó. Beijinho na sua bochecha. Ah, não. Isso foi o cúmulo. Isso foi o cúmulo. Tá, eu vou embora. Eu vou embora. Pera, tá ali. Um, dois, três e... Vai, passa. Pula. Vai embora daqui. Tá, maluco? Que loucura é essa? Eu vou embora daqui. Ah, meu carro tá ali pegando fogo. Não acredito nisso. Que ruim. Tá, beleza, beleza, beleza. Eu vou embora dessa casa maluca. Porque eu não acredito que eu vim passar tarde na festa da piscina. E simplesmente as garotas me beijaram por eu ser mandraque musculoso. Ah, não. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Porque é cada loucura que acontece aqui nesse Brookhaven que eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. É só loucura. Só doideira. Tô fora. Tô fora. Olha, olha só. Eu tô fora. Pra mim já deu. Pra mim já deu o que tinha que dar. Tchauzinho.